Imagine uma operação militar tão precisa e devastadora que, em poucos dias, ela elimina centenas de combatentes e desmantela posições fortificadas. Israel, após sofrer uma série de ataques, não hesitou em lançar uma ofensiva poderosa e altamente coordenada contra o Hezbollah. Mas, antes de entrarmos nesses detalhes explosivos, é fundamental entender o que está por trás desse confronto e por que essa região, ao longo das décadas, se tornou um campo de batalha de sobrevivência entre Israel e seus inimigos. Vamos explorar o contexto histórico e os eventos que culminaram nesta campanha aérea sem precedentes. E você vai entender como essa guerra molda não apenas o presente, mas também o futuro do Oriente Médio. Acompanhe até o final e descubra como cada bombardeio e ataque é parte de um jogo tático implacável, onde cada movimento pode mudar o curso da história. Antes de mergulharmos nos ataques recentes e nas intensas respostas militares de Israel, é crucial entender que esse conflito tem raízes profundas na história. Não se trata apenas de eventos isolados. Há uma longa trajetória de tensões, disputas territoriais e confrontos ideológicos que precisam ser explorados para que possamos compreender o cenário atual. Cada peça desse quebra-cabeça molda o conflito de hoje. Por isso, antes de falarmos dos acontecimentos mais recentes, vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Só assim será possível enxergar a complexidade do que está acontecendo. O conflito entre Israel e o Hezbollah é um dos mais antigos, persistentes, complicados e sangrentos do Oriente Médio. Reflete tensões regionais de origem religiosa, territorial, étnica e política. Devido a esses fatores, esse conflito tem profundas repercussões para a estabilidade da região e também para a geopolítica mundial. Na década de 80, ocorreram uma série de conflitos e transformações políticas no Oriente Médio e a fundação do Hezbollah está intimamente ligada a esses conflitos, especialmente ao contexto político do Líbano nas últimas décadas do século XX. Desde o início de sua Guerra Civil, em 1975, o Líbano viveu um período de grande instabilidade política, que envolvia diversos grupos étnicos, religiosos e ideológicos como muçulmanos xiítas, muçulmanos sunitas, drusos e cristãos maronitas. Cada grupo buscava ampliar o seu poder, dominar o Estado libanês e subjugar os demais. Nesse caos político-social, os xiítas viviam sob condições socioeconômicas precárias no sul do país e sentiam-se marginalizados e excluídos do processo político libanês. Durante a Guerra Civil libanesa, surgiu o Grupo Amal, um grupo xiíta moderado, cujo objetivo era lutar pelos direitos da comunidade xiíta. Pode-se considerar o Amal como o embrião do que futuramente se constituiria no Hezbollah. Nos primeiros anos da década de 80, Israel invadiu o sul do Líbano. Como justificativa, alegou ser a invasão uma medida necessária para enfraquecer a organização para a libertação da Palestina, que realizava ataques ao território israelense a partir do território libanês. A invasão e a ocupação israelense despertaram sentimentos de raiva e revolta entre a população local, que alegava que se tratava de uma violação inaceitável de sua soberania. Nesse mesmo período, também ocorria no Irã a Revolução Muçulmana, com a ascensão ao poder de um grupo de radicais xiítas liderados pelo Ayatollah Khomeini. Visando aumentar a sua influência sobre o mundo muçulmano, particularmente entre os xiítas, o Irã apoiou a criação do Hezbollah, cujo significado em árabe é partido de Deus. Desde a sua criação, o Hezbollah recebeu forte apoio do Irã, tanto em recursos financeiros como em treinamento. Realizado por membros da Força de Elite do Irã, a Guarda Revolucionária, e inteligência e suporte logístico. Pode-se afirmar que o apoio iraniano foi fundamental para a estruturação do Hezbollah e que sem esse apoio, o grupo não existiria. Quando, da sua criação, os principais objetivos do Hezbollah eram expulsar Israel do sul do Líbano, estabelecer um Estado Islâmico xiíta no sul do Líbano, combater o imperialismo ocidental, particularmente os Estados Unidos, que eram vistos como uma ameaça ao Islã. Nos anos que se seguiram, o Partido de Deus realizou uma série de ataques terroristas, sequestros e outros atos de violência contra alvos israelenses e ocidentais, que o tornou conhecido ao redor do mundo e o levou a ser considerado uma organização terrorista pela maior parte das potências ocidentais. Entre esses ataques, destaca-se o ataque realizado contra a Embaixada dos Estados Unidos e a base de fuzileiros navais americanos em Beirute em 1983, em uma ação que deixou centenas de mortos. Além disso, teve o ataque que o Hezbollah realizou contra a Associação Mutual Israelita Argentina em Buenos Aires em 1994, causando a morte de 85 pessoas e ferindo outras centenas de argentinos. Ao término da Guerra Civil Libanesa, em 1990, o Hezbollah abdicou de seu objetivo de estabelecer um Estado Islâmico xiíta no Líbano. Ao mesmo tempo em que reconheceu a pluralidade religiosa no país, buscando adaptar sua agenda e seu discurso para se tornar uma força política, sem, contudo, jamais abandonar o seu braço militar. Em 1992, o grupo participou das eleições parlamentares libanesas, elegendo diversos membros que representavam a comunidade xiíta no Líbano. Nos dez anos que se seguiram, o grupo terrorista continuou a receber apoio do Irã e a expandir o seu arsenal. Também obteve o apoio de considerável parcela da população libanesa, que via com bons olhos as ações do grupo contra a ocupação israelense no sul do país. Quando, da retirada das forças militares de Israel no ano 2000, o Hezbollah acreditou essa saída às suas ações de resistência, fortalecendo sua posição principalmente entre os mais jovens, o que possibilitou o aumento das ações de recrutamento de novos soldados para o braço militar do Partido de Deus, tornando-se assim o ator mais influente no sul do Líbano, tornando a região quase que um território liberado, onde o poder central do Líbano e suas instituições exercia pouca ou nenhuma influência. Após a saída de Israel do sul do Líbano, o Hezbollah continuou a realizar ataques periódicos e pequenos ao norte do território israelense, particularmente na região de Shibá. Esses ataques geralmente se constituíam em disparos realizados de uma lançadora múltipla de foguetes chamada Katyusha, de fabricação soviética. A resposta israelense era de baixa intensidade, utilizando-se de ataques aéreos limitados e ao uso de artilharia contra posições do Hezbollah. Entre essas ações, caracterizadas como sendo escaramuças de fronteira, destacam-se a captura de três soldados israelenses em uma emboscada realizada por integrantes do Hezbollah em 2000, e o incidente de Gajar em 2005, onde forças israelenses e do Hezbollah entraram em conflito em uma área disputada por ambos os lados, causando várias baixas e se constituindo em uma das causas de um conflito de maior intensidade e envergadura que viria a ocorrer em 2006. Em julho de 2006, o Hezbollah realizou uma incursão terrestre ao território israelense em uma ação que resultou na captura de dois militares e na morte de outros oito militares das Forças de Defesa de Israel. O objetivo do grupo terrorista era usar os prisioneiros como moeda de troca para a libertação de prisioneiros palestinos e libaneses que se encontravam cumprindo pena em prisões israelenses. A resposta de Israel foi dura e imediata, realizando diversos ataques aéreos e incursões que tinham como alvo posições militares do Hezbollah, bem como a infraestrutura logística e de comunicações do grupo terrorista no sul do Líbano. O conflito logo tomou proporções preocupantes, com pesadas baixas militares e civis de ambos os lados. Estima-se em 1.200 mortos libaneses e cerca de 160 mortos israelenses, além da destruição de serviços essenciais no sul do Líbano, gerando uma crise humanitária com um grande número de deslocados e refugiados civis. O conflito causou grande repercussão mundial e após intensa mediação de vários atores internacionais, a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU pôs fim ao conflito em agosto de 2006. Essa resolução determinava a cessação imediata das hostilidades, a retirada de Israel do sul do Líbano e o desarmamento de todas as milícias na região, incluindo o Hezbollah. A ONU também autorizava o envio de uma Força de Paz, a Unifil, para monitorar a paz entre as partes e auxiliar as Forças Armadas Libanesas a controlar o sul do Líbano. Apesar dos esforços da ONU e da comunidade internacional, essa resolução jamais foi cumprida na íntegra, e o Hezbollah continua com seu arsenal e com seu domínio sobre o sul do Líbano até os dias atuais. Apesar de haver durado apenas 34 dias, o conflito de 2006 trouxe profundas consequências no longo prazo para Israel, Líbano e também para o Hezbollah, como o fortalecimento político do Hezbollah, apesar do grupo terrorista ter sofrido pesadas baixas, modificações na doutrina militar israelense, que além de deslocar permanentemente um maior efetivo militar para o norte do país, também modificou seus programas de adestramento, dando maior ênfase ao combate contra forças de guerrilha. Aumento da influência regional do Irã, que durante o conflito apoiou militarmente o Hezbollah, ainda de que forma velada, divisão social no Líbano, uma vez que a presença de uma força paramilitar no país até os dias de hoje continua gerando tensões internas no país e provocando acalorados debates sobre a soberania do país no sul de seu território. De 2006 até 2023, Israel e o Hezbollah não se envolveram em conflitos diretos de grande intensidade. No entanto, houve a ocorrência de frequentes incidentes, ameaças veladas e emprego de retórica, que apontam que a tensão existente entre o Estado judeu e o grupo terrorista continuam elevadas. De ambos os lados, se observava a preparação para um conflito de maior escala que poderia ser desencadeado a qualquer momento. O estopim para a eclosão desse conflito foram os ataques terroristas realizados pelo Hamas em outubro de 2023. Nessa ocasião, terroristas palestinos realizaram um ataque em território israelense, causando a morte de aproximadamente 2 mil pessoas. Além disso, o grupo terrorista sequestrou mais de uma centena de cidadãos israelenses, muitos dos quais são ainda mantidos em cativeiro pelos terroristas palestinos. Após a resposta militar israelense sobre a faixa de Gaza, em decorrência dos ataques do Hamas, o Hezbollah lançou foguetes sobre o território de Israel, atingindo bases militares localizadas no norte do país e causando a morte de alguns militares israelenses. A resposta de Israel foi a realização de ataques aéreos e o bombardeio com artilharia às posições do Hezbollah em território libanês. Esse padrão de represálias e contra-represálias se repetiu quase que diariamente nos últimos 12 meses, enquanto Israel concentrava suas ações militares na faixa de Gaza a muitos quilômetros dali. No início de setembro de 2024, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enfrentando grande pressão interna, decidiu pela realização de ações mais agudas para enfraquecer o Hezbollah. Assim, em meados desse mesmo mês, foi desencadeada uma operação que há muito tempo estava sendo preparada pelo Mossad. Essa operação consistia na explosão simultânea de milhares de pagers e walkie-talkies que eram sistematicamente usados pelos integrantes do grupo terrorista para o exercício do comando e controle. O resultado dessa ação foi a morte de 37 integrantes do grupo e a incapacitação de mais de 3 mil pessoas, entre elas, importantes lideranças do Hezbollah. Entretanto, o governo israelense pretendia dar um golpe ainda mais profundo e certeiro na estrutura política e militar do Hezbollah. E esse golpe foi efetivamente desferido no dia 27 de setembro. Nessa ocasião, baseado em dados de inteligência obtidos pelo Mossad, a Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo direcionado a um edifício localizado em Dariel, um subúrbio da capital libanesa, onde funcionava o quartel-general do grupo terrorista. Nesse ataque, foi morto o líder máximo do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que comandava o grupo terrorista há décadas. Além de outras importantes lideranças do grupo terrorista, como Ali Karaki, comandante da frente sul do grupo, Yabaz Nilforushan, vice-líder de operações da Guarda Revolucionária iraniana, confirmando mais uma vez a estreita ligação entre o Hezbollah e o Irã. A reação do Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã, foi imediata. O líder islâmico condenou com veemência o ataque de Israel e afirmou que o sangue do chefe do Hezbollah não ficaria sem vingança. Dias depois, o Irã realizou um ataque contra Israel com a utilização de mísseis balísticos Shahab-3. Apesar da eficácia do ataque ter sido praticamente zero, uma vez que a quase totalidade dos mísseis foi interceptada pelo Sistema de Defesa Antiaérea de Israel, o Domo de Ferro, e por navios da Marinha dos Estados Unidos ancorados na região, o primeiro-ministro israelense afirmou que o Irã havia cometido um grande erro e que haveria uma resposta militar à altura da agressão sofrida. Israel desencadeou uma ofensiva terrestre limitada pelo território do Líbano com o objetivo de destruir e neutralizar a capacidade operativa do Hezbollah. Além disso, os israelenses voltaram a realizar ataques aéreos contra a capital libanesa, o que não ocorria desde a Guerra de 2006. Segundo o canal israelense TBN, no primeiro fim de semana de outubro, a Força Aérea de Israel lançou 73 toneladas de bombas Bunker Busters em um esconderijo no distrito de Dariá, no Líbano, onde se acreditava estar Hashem Safialim, que havia sido recentemente escolhido para ser o sucessor de Hassan Nasrallah. Outros membros da liderança sênior da organização também estavam presentes durante o ataque. As forças de defesa de Israel anunciaram a eliminação de Muhammad Rashid Shaqi, chefe do sistema de comunicação do Hezbollah desde 2000. Ele era um veterano do grupo e tinha grande influência dentro da organização, tornando sua substituição muito difícil, assim como outros líderes que o Hezbollah perdeu recentemente. Além disso, Israel atacou a passagem civil de El Masna, na fronteira entre a Síria e o Líbano, e túneis de contrabando cavados pelo Hamas na fronteira de Rafah, na tentativa de interromper o fornecimento iraniano de armas e munições. Durante os primeiros quatro dias de operações ofensivas realizadas no sul do Líbano, de acordo com as forças de defesa de Israel, mais de 500 terroristas foram eliminados, incluindo 21 comandantes de campo. A IDF anunciou que entre os comandantes mortos estavam cinco com patente de comandante de batalhão, dez comandantes de companhia e seis comandantes de pelotão. Estima-se que toda a região do sul do Líbano foi evacuada com cerca de 600 mil pessoas, fugindo para o norte do rio Litane. As forças israelenses operam no sul do Líbano, empregando uma divisão com quatro brigadas, combinando atividades aéreas com uma manobra ofensiva, utilizando cavalaria blindada, tanques, infantaria mecanizada e apoio de artilharia de diversos calibres. As operações militares são bastante distintas daquelas conduzidas na faixa de Gaza. Se em Gaza, as técnicas, táticas e procedimentos são basicamente de operações contra forças irregulares e ambiente urbano, no sul do Líbano, as operações são mais próximas de operações militares convencionais, com o amplo emprego de tropas blindadas. À medida em que avançavam em território libanês, as forças de defesa israelenses localizaram dezenas de grandes paióis de armas e munições, além de estruturas logísticas e de apoio ao combate subterrâneo, localizadas em túneis com extensões que variavam de 40 a 50 metros de extensão. Esses túneis foram destruídos pelo corpo de engenheiros das IDF, à medida que foram sendo encontrados. A 35ª Brigada de Paraquedistas neutralizou 15 terroristas em operações realizadas nos últimos dias, de acordo com os boletins informativos produzidos pela Sessão de Comunicação das Forças de Defesa com o Exército. Simultaneamente, a Força Aérea de Israel está atuando com o objetivo de destruir e neutralizar alvos mais em profundidade no território libanês, como centros de comando e controle e instalações logísticas do Hezbollah. A coleta, a busca e o processamento de dados de inteligência e o estudo de situação continuado também contribuíram para a destruição de mais de 2 mil posições do Hezbollah. O emprego de operações psicológicas também é largamente utilizado pelas forças de Israel. Antecedendo os ataques, são enviadas mensagens aos cidadãos do Líbano e orientações de como proceder em contato com as tropas. Na última semana, foram emitidos diversos avisos dessa natureza aos moradores do distrito de Dahria, no sul de Beirute, onde Israel atacou um paiol de munições. Nessa mesma área, nas últimas semanas, vários oficiais senhores do Hezbollah foram eliminados em ataques aéreos direcionados. Segundo o site Air Wars, que coleta dados sobre ataques aéreos em zonas de conflito, os bombardeios israelenses, que visam redutos do Hezbollah, marcam a campanha aérea mais intensa fora da faixa de Gaza nas últimas duas décadas. Isso é confirmado por relatos da mídia árabe, que indicam que ataques aéreos foram realizados em várias partes do Líbano durante a noite, incluindo 12 ataques diferentes em Beirute, um campo de refugiados palestinos perto da cidade de Trípoli, no norte do Líbano, e operações nas regiões de Beká e sul do Líbano. O porta-voz da IDF declarou que as forças estão pressionando o Hezbollah do norte e compartilhou detalhes sobre a eliminação de terroristas e a destruição de infraestrutura, incluindo um túnel de 250 metros de comprimento perto da fronteira norte. Este túnel foi descoberto por unidades de operações especiais durante operações de travessia realizadas nas últimas semanas. Antes de ser destruído, o túnel foi inspecionado e encontrou-se uma grande quantidade de armas, munições e planos de ataque, que estavam prontos para serem lançados a qualquer momento, conforme ordem da liderança do Hezbollah. O túnel também incluía impressionantes acomodações para os terroristas, como chuveiros, armazéns de alimentos e uma cozinha para preparo de refeições. Existe uma sensível diferença entre a forma de combater do Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no sul do Líbano. Enquanto os terroristas palestinos do Hamas empregam técnicas, táticas e procedimentos inerentes a uma força de guerrilha, ou seja, buscam não engajar-se com as forças israelenses, preferindo atacá-las à distância ou com o emprego de dispositivos explosivos improvisados e retirando-se da área de operações quando se sentem ameaçados. Os terroristas do Hezbollah optam por utilizar-se de técnicas, táticas e procedimentos de combate convencional, com o estabelecimento de posições defensivas preparadas e fortificadas e a utilização de sistema de barreiras e obstáculos, normalmente batidos por fogo de armas de tiro tenso, como canhões e metralhadoras ou fogos de morteiro. Em virtude de ser uma força militarmente inferior às forças armadas israelenses, o Hezbollah está pagando um preço alto por usar essa tática, com mais de 250 terroristas eliminados nos primeiros dias de combate terrestre. Em todos os casos, eles foram derrotados e recuaram com pesadas baixas. As frações de combate do Hezbollah são pequenas, às vezes compostas por apenas dois ou três terroristas defendendo sua posição. A IDF utiliza drones para levantar e georreferenciar essas posições, provocando fogo inimigo e identificando onde os terroristas estão localizados. Vale lembrar que os soldados da IDF possuem muito treinamento e encontram-se altamente adestrados nesse tipo de combate, e que a doutrina militar israelense, assim como seu material de emprego militar, está em constante desenvolvimento e evolução. Os combatentes do Hezbollah são relativamente bem treinados, mas utilizam equipamentos muito defasados tecnologicamente em relação ao seu oponente. Além disso, o Hezbollah enfrenta sérios problemas de comando e controle, uma vez que seus equipamentos de comunicação são pouco eficientes e inseguros, sendo amplamente monitorados pelo sistema de guerra eletrônica das IDF. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários! Se você achou o conteúdo informativo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. É só clicar! Assista agora! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!